Olá meus irmãos, o pastor Adélio está de volta e esta semana estou muito puto Olá meus irmãos, o pastor Adélio está de volta e como eu estava dizendo para vocês, meu irmão, estou muito puto porque a semana aí, os infelizes da internet foram publicados um blog safado aí dizer que eu, um homem que sigo a palavra, a minha palavra, há mais de 30 anos, meu irmão eu prego aqui que religião é coisa séria mentira, meu irmão, é sério nada, tem que fazer piada com religião mesmo, meu irmão não é nada sério, entendeu? olha, eu não levo religião a sério, se eu levasse a sério, eu não estaria milionário eu estaria numa camisa de força boa essa, né Mr. Zéu? sim, meu irmão, a religião pode e merece ser criticada e se fazer piada com ela não existe nenhum amparo moral para que a religião fique num pedestal inatingível sem poder ser criticada sim, ela merece sempre uma boa piada sim, meu irmão, merece piadas piadas, por exemplo, com a religião e suas prerrogativas especiais não pagando imposto, sabe? com sua... é muito engraçado você ver a religião lambuzando o estado laico com seus símbolos, com seus dogmas é extremamente hilário e dá boas piadas você vendo a religião entrando dentro das nossas escolas e enfiando na cabeça de nossas crianças lendas absurdas, como se fossem verdades científicas só rindo, meu irmão, para você acreditar que a religião incute na cabeça das pessoas a ideia de um Deus criador, mas que não foi criado por ninguém e que esse Deus criador criou um casal e que esse casal, sua primeira criatura, pisou na bola é hilário ainda mais pensar que Deus tinha um plano B que era o que? inventar um filho trazer ele aqui para morrer e botar a culpa em você e o mais engraçado é que você aceita, meu irmão é piada pronta não deixe de ser extremamente engraçado, meu irmão ver o ser humano abandonando as suas faculdades de raciocínio a sua capacidade de observação os seus empirismos para acreditar num livro que ele não sabe quem escreveu, de onde veio e amparar ali os seus conceitos de moralidade apoiando sem questionar nunca um Deus cuja moral é transitória que há algum tempo é escravagista é genocida é assassino é temperamental é bipolar é uma mistura de Gandhi com Hitler meu irmão só rindo de um negócio desse só rindo também, meu irmão de sujeitos que enfiam no nariz o seu prestígio acadêmico para defender absurdos com uma ideia de um dilúvio universal indo para a televisão e falando isso como se fosse ciência e pessoas replicando esse absurdo pela internet acreditando que realmente é ciência esse nonsense esse absurdo que esses picaretas de Cristo anunciam por aí tem que fazer piada, meu irmão e o pior, meu irmão é que essas mesmas pessoas que dizem não pode fazer piada com religião são as primeiras a ridicularizarem a religião dos outros sim, evangélicos ridicularizam católicos católicos ridicularizam muçulmanos evangélicos ridicularizam as religiões de matizes africanas um não se dá com o outro um faz piada com o outro pega a Bíblia, a história de Elias ele ridicularizou o Deus dos outros falou que o Baal estava cagando e não poderia ir lá destruir o sacrifício que foi colocado ali para os seus adoradores então, meu irmão para eles a piada é sempre boa quando é com Deus dos outros quer dizer, pimenta no cu do Deus dos outros é refresco então, meu irmão se você ainda acredita que a religião é uma coisa séria e que se não se pode fazer piada por ela com ela quando você estiver fudido quando a religião realmente botar no seu rabo que você perder um filho porque não fez transfusão de sangue que você não puder se casar quando você vê instituições públicas lotadas de símbolos religiosos aí você não vai gostar sabe por quê? porque aí será uma piada da religião com você e a piada da religião costuma ser de muito mau gosto bem, meus irmãos essa era a pregação de hoje vamos em frente que atrás vem crente inscreva-se aqui no canal estou também no Facebook toda semana um vídeo novo e vamos em frente que atrás vem crente e fique com o pastor Adélio porque você sabe com o pastor Adélio só a verdade acho que estão fazendo macumba para mim um medo de demônio um medo de macumba fui pregar no Rio de Janeiro e a irmã falou comigo assim no final do culto pastor eu preciso te falar com você eu falei por que você está falando baixinho? ela falou assim porque tem a ver com macumba eu falei mas a pessoa que fez a macumba está por aqui ela falou não é para o diabo não ouvir irmã a irmã está endemoniada cara por que você está vendo então eu falei como é aí eu falei fui eu eu falei